Fala dentista, me responde uma coisa, no seu consultório começo do ano o movimento é menor? Normalmente janeiro e fevereiro são os piores meses do ano, né? Mas sabe como que eu fiz no ano passado 450 mil reais de faturamento? Ano de pandemia, seis meses sem atender, várias restrições? No começo do ano de 2020, em muitos pacientes eu fiz o MoCab, que é a minha estratégia de venda que eu utilizo para instalar o desejo de transformação de sorriso nos meus pacientes. Assim, nos meses mais calmo, eu tenho tempo de tirar todas as dúvidas do paciente, os medos, juntando com aquela experiência de transformação que ele viveu, pronto, agora ele nunca mais deixa de ver. Baseado nisso, nós do RV Lab queremos estender essa oportunidade para todos os dentistas. No mês de janeiro e fevereiro, nós estamos com uma campanha de 40% de desconto no enceramento diagnóstico digital. Assim, você faz seu paciente viver essa experiência do MoCab, ver toda essa transformação e coloca o desejo na cabeça dele. Você pode comprar quantos enceramentos quiser até fevereiro com desconto. Pode até fazer um estoque de enceramento e usar até o final do ano. Quer saber mais detalhes? Manda um direct ou clica no Saiba Mais.